Esse lugar é uma maravilha, gente, um shopping de informática, onde você vai encontrar absolutamente tudo o que precisa, a Info House. E além disso, preços de arrasar não tem pra ninguém não, né, Pê? Sensacional, os nossos preços estão excelentes. O netbook da Acer a partir de R$ 899, tamanho super portátil, pronto pra você carregar, tem internet sem fio, webcam e a marca que é de primeira linha, sem contar as variedades de notebook que nós trabalhamos na Info House. Com certeza, é apenas um exemplo, o preço está especial, mas você vai encontrar aqui todas as marcas, todos os modelos e além disso, acessórios também, né, Pê? Acessórios pra notebook, pra computador, tudo que precisa de informática na linha de acessórios e suplementos também você vai encontrar. A assistência também, né? A assistência técnica, precisou de um suporte, precisou de uma manutenção, vem pra Info House que você vai encontrar. Entendeu, né? É o shopping da informática e facilidade de pagamento. Aqui você pode pagar no cartão Info House com o primeiro pagamento pra 60 dias, cartão de crédito, cartão BNDES e também o nosso carnê Caixa Fácil que você compra sem entrada em até 24 vezes. Bom demais. José Loreiro? Muito bom. 133. Telefone? 3021 5070. Tem o site também? Infoh.com.br. Info House, vem correndo. Info House, vem correndo.